Olá gente, tudo bom? Como estamos? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, mais um tema. E trazendo para vocês, é claro, os temas que vocês colocaram lá na comunidade. Quero agradecer a galera que sempre se dispõe a deixar. A maioria dos temas são bons, assim, dá para a gente trazer no canal. Então, aos poucos, galera, eu vou colocando, tá? Vou encaixando as histórias, tá? Bom, selecionei alguns, né? Se eu ensinei vários aqui, eu vou ter que escolher o que que eu vou falar. Mas, vamos embora para os nossos temas. Então, se você gostou da proposta do canal, me encontrou agora aí pelo YouTube, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Estou eu procurando aqui, gente, os meus tarôs. que eu quero. Não sei o que eu quero usar hoje. Seja bem-vindo aqui em nosso meio, né? Se você gostar da proposta, se inscreve. Peço que você se inscreva. Quero agradecer aos novos membros, a galera que tem se achegado aí para juntinho de nós há pouco tempo. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. E é isso, vamos lá. Se você quiser uma consulta particular comigo, ele tem contato comigo pelo WhatsApp, tá? As consultas para fora do Brasil ainda não foram definidas, decididas, tá? Não sei o que que está acontecendo. Apesar de que eu estou para receber uma resposta, né? Do gerente. Ele foi ver o que aconteceu. Ele diz, ele disse para mim ontem, no finalzinho do dia, que ele não conseguiu detectar nada que impedisse a transferência. Vai saber, Cristo, o que que houve, né? Por isso que eu vou suspender, para não correr o risco de desvio, para não correr o risco de extravio, né? Para não acontecer. Vamos lá, gente. Até que se decida e se resolva, depois eu aviso. Bom, estou aqui com a minha lista, né? O pessoal quer saber se Dianyaman vai aceitar fazer Sandokan com Francesca, se assim for definido, se assim for proposto. Dianyaman aceita fazer Sandokan com Francesca, sendo o par dele, sendo a Mariana, né? Vamos ver o que que o Tarun nos traz sobre isso. Esse é o tema que eu vou falar agora, tá? Então, vamos lá? Vamos ver. Dianyaman, o ator Dianyaman, topa o projeto de Sandokan, se eles colocarem Mariana, personagem Mariana, interpretada por Francesca Kimili, a mesma que faz com ele par romântico, em Viola 2, Viola 1. Vamos ver o que que o Tarun nos fala, né? Aqui já fala de uma parceria comercial, quatro de ajuda de copas, né? Já me dá uma ideia, mais ou menos, do que pode estar por ver aqui, mas a gente, às vezes, às vezes, já sai tudo errado, né? Mas vamos lá. Dianyaman aceita o papel de Sandokan com a Francesca Kimili, junto com a Francesca, assim, não, não, não. Agora eu vou cortar e assim vai seguir. Gente, esse projeto de Sandokan, ele ainda corre alguns riscos de ser paralisado, tá? Pelo corte. Vamos lá. Olha lá, viu? Sete de ouros, seis de ouros, olha lá, quatro de ouros. Tá falando de um projeto. A força. Valete de copas. Olha aqui, de novo, uma carta de demônio. Eu falei que no corte tava esquisito. Ó, nove de espadas. Cavaleiro de ouro. Ok, a carta da justiça no corte. Gente, não sei porquê. Aqui no meu tarô, eu não sei o que vai acontecer daqui pro próximo ano, tá? Mas o tarô sabe mais do que eu, né? Eu não vejo muita coisa, não sou vidente. Mas eu leio e interpreto o tarô. O tarô, quando ele vem com uma historinha que você não entende no momento, guarda essa informação pra você. Foi que dia? Eu fiz uma consulta esses dias pra alguém. Não sei quem foi, porque é tanta gente que eu falo. Que teve uma parte da vida dela. Aquela dizia, isso, essa parte eu não me conectei. Aí eu falei pra ela assim, então tá. Então, guarda essa informação. Porque essa previsão é pra no mínimo seis meses. Porque pode surgir alguma coisa lá daqui pra frente. Que essa mensagem do tarô vai encaixar perfeitamente. Porque ele, o tarô não fala nada em vão. Não deixa fio solto. Se tem um fiozinho solto, você guarda esse fio solto. Porque uma hora você vai achar onde conectar esse fio, tá? Então, aqui me diz o seguinte. Por que que eu falei sobre isso? Porque aqui tá me falando de uma demora nesse projeto aqui. O cavaleiro de ouro, o sete de ouros. Não é nada pra agora, tá? Seis de ouros, quatro de ouros. Me fala de dinheiro, de investimento. De buscar ajuda. Pra patrocínio, pode ser, tá? Mas, então. A primeira informação que veio é que pode haver alguns percalços nessa produção de Sandro Can. E isso não saiu tão rápido como a gente pensa. Tá lá, vai filmar em 2024 e em 2024 sai. Sei não. Pode demorar mais e ir pra 2025, tá? Talvez o que possa sair mais rápido é o Turco que já tá gravado, né? Eu acho que Sandro Can ainda uma obra a ser... Como eu posso dizer? A ser guardada aí sem ansiedade, tá gente? Limita, sete de ouros. Não é nada que vai vir tão cedo, tá? Bom, em relação à pergunta do vídeo, foi o que a gente perguntou. Se Jaimann aceitaria fazer par romântico com o Francisco? Sim, ele aceitaria. Porque existe uma certa química, né? Na tela, o valete de copas, a força, fala de uma química, né? Entre os atores para interpretar o papel. Eu não achei que fosse ser diferente. Porque eu vi na carta do corte, a questão do quarto de ouros e da carta dos contratos. Ou seja, é um trabalho, né? Se é algo lucrativo para mim e enriquecedor para o meu currículo e para o meu trabalho, por que não fazer, né? Eu entendi isso no corte. E aqui me fala isso e também me fala sobre a demora desse projeto, tá? Na verdade, esse projeto não está 100% garantido. Tem coisas pendentes ainda a serem resolvidas. Tem questões de grana e de dinheiro a serem tratadas. Então, vamos com muita calma nessa hora, tá, galera? Vamos se desesperar. Calma, tá? A pergunta do vídeo é, ele aceitaria fazer um par romântico com o Francisco? Sim, ele aceitaria por questão de contrato, de dinheiro, de ser bom com a carreira dele. Gente, ele é um ator, né? Então, sim, a resposta é sim, ele aceitaria. Mas aqui me sai muito claro que esse projeto ainda demora. E também me diz que a carta do Eremita fala de quem busca o caminho de distância, de tempo, né? Mas ele me fala também de um projeto que não está claro. Não tem nada decidido. Estão buscando o caminho, estão buscando o patrocínio, o dinheiro, levantando o grana. É um projeto. Não é nada já definitivo nesse momento. Então, eu acredito que não tenha ainda definido a questão da protagonista. O certo é que, pelo que eu entendi desde o início que eu estou abrindo, é o Jayaman no projeto, tá? Quem vai ser a sua parceira? Não sei. Até porque é uma coadjuvante. Não é a personagem que brilha mais. A história gira em torno de Sandokan, Jayaman, tá? Não vejo aqui definições ainda, concretizações a respeito da parceira, tá? Mas a gente está levantando uma possibilidade. A possibilidade é que se ela realmente for confirmada, sim, ele aceita, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente.